Bota o som na caixa, meu irmão! Aleluia! Aleluia! Não me vejo sem a tua Quantos foram atraídos por esse amor de... O que é isso? Isto está é Brasil! E aqueles que novos estão rodados de verdade, eles eles não são um sombre do avuro de verdade. Tiver o avuro de verdade, ele é um sombre do avuro de verdade, eles são um sombre do avuro de verdade. Aleluia! Aleluia, aleluia